Eu nasci pra brilhar Pra fazer amor e também a amar Pra fazer amor e também a amar Oh Deus acende a minha estrela Que eu nasci pra brilhar Agradeço a meus fãs e meus falsos também A coragem que eu tenho sei que muitos não têm Nesse mundo tão triste o que eu quero é viver Para quem não entende nada posso fazer Eu nasci pra brilhar Eu nasci pra brilhar Eu nasci pra brilhar Eu nasci pra brilhar Pra fazer amor e também a amar Pra fazer amor e também a amar Oh Deus acende a minha estrela Oh Deus acende a minha estrela Com Deus acende a minha estrela, que eu nasci pra brilhar Eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar Eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar Pra fazer amor e também amar Pra fazer amor e também amar Com Deus acende a minha estrela Com Deus acende a minha estrela Com Deus acende a minha estrela Que eu nasci pra brilhar Agradeço a meus fãs e meus falsos também A coragem que eu tenho, sei que muitos não têm Nesse mundo tão triste, o que eu quero é viver Para quem não entende, não posso fazer Eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar Eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar Pra fazer amor e também amar Pra fazer amor e também amar Oh Deus acende a minha estrela Oh Deus acende a minha estrela Oh Deus acende a minha estrela Que eu nasci pra brilhar Eu nasci pra brilhar